Tô em BC com a NDTV. Oi, meu nome é Bárbara, sou de Balneário Camboriú e o que eu mais gosto de Balneário é das pessoas aqui que são super hospitaleiras e da segurança da nossa cidade. Eu sou o Tiago, eu sou mais conhecido como Homem-Aranha de Balneário Camboriú. Moro aqui já faz 5 anos e eu tô aqui salvando essa cidade maravilhosa, mantendo a paz e a ordem na nossa querida cidade. Eu sempre saio tirando foto com as crianças, a criançada me vê já vem correndo, me abraça, aquele carinho, é uma sensação muito boa interpretar esse personagem numa cidade tão turística como Balneário Camboriú e é uma honra pra mim fazer parte da história dessa cidade já. Um grande abraço a todos. Tô em BC com a NDTV. Tô em BC com a NDTV.